Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje com um vídeo aqui sensacional para mostrar para vocês. Pessoal, SWGT lançamento global, top demais. Então eu já fiz vídeos no passado, inclusive o primeiro vídeo que eu fiz estava ainda na private sale e agora a gente vê esse projeto aí tomando proporções gigantes. Vai ser listado em diversas corretoras no dia 26 de junho. Ainda hoje, para quem está vendo esse vídeo, você que pegou na pré-venda tem a chance de acompanhar o crescimento do token e quem não pegou tem a chance de fazer o trade dele nas grandes corretoras que estão sendo listados. E não só isso, pode ser que venha mais corretoras ainda. Eu estava acompanhando aí na última semana. Enquanto a gente espera chegar o aguardado dia, mais notícias surgem. tá bom? Vamos lá. Primeiramente eu estou no site oficial aqui da SWGT, tá bom? SWG.io. Lembrando, links na descrição para você que não conhece o projeto ainda ou para você que conhece ficar por dentro das novidades, tá bom? Smart World Global Token é um utility token para a vida e para o seu trabalho, tá bom? Link para o White Paper, Product Overview, pontos importantes, tá? É... tem artigo aqui ó, na Yahoo Finance, olha que sensacional, tá bom? Business Insiders, entre outras grandes plataformas aqui de notícias. E não só isso, se você der uma navegada aí na internet e procurar, olha que legal. Vamos lá. YouTube Influencers. Então você vai encontrar diversos grandes youtubers do mundo inteiro falando sobre esse projeto. No Brasil aqui, inclusive, a gente tem o Epaminondas que disparado, ah, é o maior youtuber de criptomoedas aí do nosso país. Então, a gente vê aqui que a questão de marketing ou de influência de vídeos, de reviews, caras estão no topo. Não só isso. Se você pesquisar também aqui no Binance Square, cara, você vai ver diversas postagens falando desse WGT. E conforme a gente chega mais perto do lançamento, cara, olha isso. BitMart, confirmada, CoinMarketCap, top 12 e top 18. Ou seja, tem outras exchanges já confirmadas e assim, na última semana já houve mais confirmações ainda de exchanges e provavelmente a gente vai ver mais, tá bom? Que é um projeto gigante e o time não mede esforços aí para a listagem e para chegar num outro patamar. E como eu falei, se você pesquisar, cara, até que é o Binance Live, que é a plataforma oficial da Binance aí para live stream, vídeos, etc. etc. Aonde teve vídeo, ó. Cripto Panda entrevistando aí um dos fundadores, né? O Brent Williamson da SWGT. Então é fantástico porque a gente vê também que o time, ele mostra cara, as pessoas que estão por trás do projeto estão ali sempre em visibilidade, né? Muito legal. Binance Square, plataforma aí de postagens e artigos da Binance e também Binance Live lá, que é a plataforma de vídeos e live stream da Binance com vídeos sobre a SWGT. Então a gente já consegue perceber que assim, SWGT tá em todos os lugares, cara. Qualquer lugar os caras estão chegando. E bom, se você não conhece o projeto, eles vão trabalhar aqui, ó, com uma revolução aí em meio de transportes limpos e sustentáveis, tá bom? Aonde já foi testados em dois países, incluindo a... Dubai, por exemplo. United Arab Emirates, eu acho que é isso aí que fala, tá? Vamos jogar aqui no Google. Vamos lá. United Arab Emirates Emirados, árabes unidos, tá bom? Vamos voltar aqui. E não só isso, eles vão transformar também, criando a plataforma aí de marketplace para trabalho descentralizado, assim como Fiverr e outras plataformas, porém, utilizando normalmente criptomoedas para você contratar serviços ou as empresas, né, que precisam de determinados serviços proporem as ofertas para a galera que trabalha aí como autônomo, né? E 0% de taxa, pagamentos instantâneos do token, sem autoridade central. Então, eles mostram aqui o preview da plataforma também, muita coisa legal. Então, galera, é um projeto realmente fantástico, assim, pelo que eles estão fazendo, entregando e trabalhando. Agora, mostrar aqui algumas postagens, tá bom? BitMart, listagem confirmada na BitMart da SWGT. Muito top. E esse post aqui foi de fevereiro. Não só isso, esse aqui que é o mais recente, galera. Listagem confirmada na LBank. Então, se você não conhece também, a LBank é uma corretora gigante. Tem até o selo verificado dourado aqui no Twitter, que entre os meus seguidores, é uma corretora aí a nível grande, né? Bom, tem um roadmap de listagem aqui, que é o seguinte. SWGT, roadmap de listagens. Então, é o seguinte. Como eu falei, listagens já vai começar aí dia 26 com mais de três listagens. Top. Em julho, tem listagem em uma ou até duas exchanges a mais. Como eu falei, a gente já tem as listagens aqui que estão planejadas para agora, no lançamento e no futuro, mais listagens. Não só isso, tá? Para o final do ano aí, ó. Lançamento de produto e mais duas exchanges de tier 1, ou seja, aquelas que estão no topo. Então, cara, olha isso. Lançamento em diversos exchanges e também lançamento em mais outras exchanges, né? Listagens em outras exchanges. Você olhar aqui na Gate.io, vai ter a página aqui para você fazer o tracking do preço. Legal, né? E não só isso, também tem na Buybit, além das corretoras que estão listados aí no lançamento. E você vai poder fazer um trade aqui, ó, da moedinha. Muito legal, Bullish. E você pode votar aqui, ó, na SWGT, como eu fiz, ó, 99% está em Bullish. Mesmo esquema aqui, ó. 67% positivo aí na Gate.io. Vamos lá. O tokenomics aqui, para quem pegou os tokens na pré-venda, galera, é bom vocês se atentarem a essas informações, tá bom? Então, vamos lá. Quem pegou vai ter aí veste em cima dos tokens de forma linear e também as porcentagens que estão escritas aqui na tela. E é legal a gente mostrar aqui, por exemplo, o time. O time vai ter acesso aos tokens deles com um veste, né, de montanha, cliff, subida, em 10 meses. Então, o time não vai pegar grana logo de cara, vai demorar pelo menos 10 meses para pegar uma quantidade e depois 20% no décimo primeiro mês. Ou seja, ter a porcentagem de distribuição totalmente controlada para evitar que haja despejos ou qualquer insegurança quanto a SWGT enquanto o seu time, tá bom? E aí, quanto aos investidores, você tem todas as informações aqui do veste, a porcentagem que vai liberar, como vai liberar, quando, para marketing, tesouro, advisors, tudo isso aqui você encontra no White Paper e no tokenomics aí, no caso da SWGT. Porque, ponto importante, mais de 8 mil investidores aqui, ó, sensacional. Investindo na SWGT e você consegue verificar isso aí diretamente no Etherscam, ou seja, no explorador de blocos da rede Ethereum. Vamos ver o que mais aqui, além da listagem, né, aqui o roadmap de listagens. Acompanhe os grupos do Telegram e Twitter X para ficar por dentro das novidades mais receitas do projeto. LBank confirmada, BitMart confirmada e a terceira exchange aí já para o lançamento vão anunciar em breve. Cara, eu aposto aí que Maxenglobal deve sair. Se não sair agora, deve ser uma das tops aí do próximo mês. Então, eles vão anunciar no dia 26, né, quer dizer, dia 26, 2 horas da tarde, 11 horas aqui no Brasil, lançamento nas exchanges e eles vão já anunciar em breve aí a próxima exchange, já que são 3 no seu lançamento. E 3, assim, confirmados por eles, porque deve ter outras exchanges aí por fora que listam por conta própria. Bom, se você não está acompanhando, grupo no Telegram aqui, ó, brasileiro, PTBR, para você poder conversar, tirar suas dúvidas e ficar por dentro das notícias. E assim, tudo em português. Então, se você tem dificuldade ali com o inglês, com o grupo global, tem a comunidade aqui feita para você ficar por dentro das novidades. E se tiver qualquer dúvida, conversar com a galera do grupo, né? Então, vamos lá. SWGT e aqui o grupo global, 28 mil membros. E aqui está o post, né, como eu falei. Ainda vão confirmar aí a terceira exchange. Lembrando que eu estou gravando o vídeo um dia antes, no dia que eu soltar o vídeo, que for lançado, já vai ter as três exchanges, tudo aí, ó, 100%. E, bom, antes de tudo, eu vou mostrar aqui, cara. Vamos fazer o login, cara, para vocês verem. Como eu não estou só fazendo um vídeo à toa. Eu comprei tokens, tá bom? Aqui por Vait Sale. Toda a questão de investing está lá no Tokenomics. Então, assim, é um projeto que eu acreditei aí, comprei uma quantidade de tokens. Então, você tem outras opções aqui para ver, as transações, exchanges, programa de referral para quem participou, airdrop, tudo isso aqui. Agora, né, acabando a venda, se prepare porque vai ter o lançamento nas exchanges. Então, quem quiser negociar, é nas corretoras que vai ser listado e tem muita coisa top. Eu separei esses posts aqui, ó, do grupo oficial da SWGT, porque tem muito post aqui. Mas eles participaram na Token 2049, encontraram com um dos fundadores da Polkadot. Não só isso, ó, eles... Cara, essa Token 2049 aqui é um evento gigante. Eles participaram lá muito antes de ter aí o seu lançamento confirmado, tá? E aqui nessa época já tinha a BitMart confirmada aí para o lançamento da SWGT. Muito, mas muito top isso, né? Então, galera, links na descrição se você não conhece o projeto, faça uma análise, acompanhe. Como eu falei aqui, ó, o time mostra a cara e é isso aí. Muito legal. Não tem nada escondido, os caras não têm vergonha, o que traz muito... agrega muito valor e segurança para o Token. E aí, ó, live na Twitch e ainda com o giveaway de Ethereum. Muito top. É isso aí. Bom, links na descrição. Se você não conhece, faça uma análise, acompanhe o lançamento. Quem investiu, acompanha o lançamento. Veja aí como vai se desenvolver os tokens que você comprou. E quem não pegou, cara, agora é a hora, viu? Exchanges aí deve dar um pump absurdo. Links na descrição. Não esquece, pessoal, de dar um like. Vamos voltar aqui no site oficial CWG. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. A gente se vê na próxima aí. Valeu! E aí